O que é que você tá dormindo? O Espírito Você cobriu ele, filho? Sim Por quê? Botei ele, tava com o fio Ai, que gracinha Bota aí no ele Bota aí Traz você, faz Ah, que fofo Bota aí Faz ele dormir, filho Boi, boi, boi Bonita na peito Boi, boi, boi Bonita na peito Ele vai Pitar você Boa noite 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 Boa noite